Amores, tudo bem? Vamos iniciar mais um vídeo. Espero muito que vocês curtam, gente. Eu vou estar filmando um pouquinho do meu dia. Vou no Murilo. Não sei se vai dar pra filmar ele, porque ele tá um pouquinho inchado. E é isso, meus amores. Gente, vou estar levando a Sofia pra festinha da escola. E... Tá toda de rosa. Daqui a pouco eu vou ver o Murilo. Tá toda de rosa. Esse aqui é do presente que ela ganhou da tia lá, da irmã do Daniel. Aí ela botou a garrafinha, uma xuxinha e um paninho pra poder limpar, né? Alguma coisa, se ela quiser. Olha pra mim, Isaac. Isaac não, Sofia. Olha pra mim. Olha como que ela tá bonitinha. Ficou linda. Agora eu vou sair agora. E de lá eu vou direto no Murilo. Cheguei agora do Murilo. Quase agora. Porque eu fui buscar a Sofia, fui buscar o Isaac. E o Murilo tá inchado ainda. Tá sem bruxa, Sofia, vou sim. Ele tá inchado. A médica... Todas as médicas falaram que é normal. Ele tá inchado. Porque mexeu em uma parte do corpo dele, né? E ele tá sedado. De vez em quando ele abre o olho. Mas não tem reação, sabe? Só pra olhar. Ele tá sedando ele por causa da dor da tráqueo. E do cortinho na barriga. Que... Teve um problema lá no estômago. E graças a Deus já foi resolvido. E daqui a duas semanas ele vai fazer a gastro. E ela falou que a recuperação da tráqueo é mais ou menos também duas semanas. Já falou dois meses. Duas semanas. Mas amanhã ele vai começar a tirar a sedação dele pra ele poder reagir. Hoje deu banho nele. Não... Lavou a cabeça. E... Não é isso. Busquei a Sofia agora. Teve uma festinha lá na escola da Sofia. E eu peço desculpa por não ter mostrado o Murilo. Porque ele tá muito inchadinho. Eu não quero mostrar ele desse jeito. A gente tá muito inchado. O braço dele tá muito inchado. A perna dele. É... O rostinho dele. Quando ele ficar melhorzinho. Estivesse movimentando. Consciente. Eu vou mostrar pra vocês. Tá bom, meus amores? Eu peço que vocês entendam. E é isso. Vou almoçar. Vou fazer um macarrão. Vou ver o que tem de mistura. E... Um desabafo, gente. Eu tô louca pra sair dessa casa. Eu não tô aguentando mais ficar nessa casa. É... Vai fazer dois anos... Não, já fez dois anos que eu tô aqui. E eu não tô me sentindo bem aqui. Eu e o Daniel tão procurando. Uma casinha. Pra poder comprar. Ver se a gente ajuda um dinheirinho. E é isso. Até pro bem-estar do Murilo, né? Porque pagar aluguel não é fácil. Ainda mais com uma criancinha especial. Que é o Murilo. E... Eu quero que todo o dinheiro que a gente tiver... A juntar pra dar entrada numa casa. É... Logo, logo eu vou começar a receber do YouTube. Vai ser pouco. Mas... Vai valer a pena, sabe? E... Eu quero gravar todos os dias no canal. E é isso, meus amores. Eu peço que vocês entendam. Por não ter mostrado o Murilo. E é isso. Tô cansada. Podem ser dois, tá, gente? Essa fase tá meio difícil. Mas... Deus vai dar a vitória. Em nome de Jesus. Gente, vou tá fazendo aqui... Eu acho que eu vou fazer arroz. Fazer arroz, gente. Eu ia fazer o macarrão, mas não vou fazer não. Fazer um pouquinho de arroz. Tem algumas coisinhas ali, ó. Já lavei a louça. Aí vou lavar o arroz. Vou botar um pouquinho de arroz aqui. Eu já tô de calça, ó. Eu cheguei... Já cheguei fazendo as coisinhas de casa. Vou botar arroz aqui rapidinho. Já botei um pouquinho de arroz aqui. Aí vou lavar. Tá. Vocês lavam o arroz, gente? Tem gente que não lava, não. Antigamente eu também não lavava, não. Mas agora eu lavo. Botei aqui o alho pra refogar com a cebola. Lá vou esperar dourar, né? Ficar douradinho. Botar o arroz que já tá aqui escorrendo. Aí eu boto assim de ladinho, ó, gente. Porque aqui, quando deixa assim, ó, acumula nas beiradas. Aí tá escorrendo. Aí vou esperar aqui dourar. Eu nem falei pra vocês, né? Mas o modulo não tá usando roupa lá embaixo na CTI. Porque tá cheio de negocinho grudado. No peito dele pra ver o coração, essas coisas. Aí não tá nem botando roupa. Aí eu lavei roupa dele ontem, que era lá da UTI que ele tava, sabe? Aí daqui a pouco eu vou passar, vou guardar. Gente, vou tá organizando esse quarto, vou trocar as coisas de lugar. Vou tirar essa cama daqui, vou botar pra ali de novo. Porque já tô enjoada. E é isso, vou trocar o lençol. Vou ver se eu troco as fronhas também. E vou tirar essa roupa daqui. Vou ajeitar, gente. Vou trocar as coisas de lugar. Aqui tem alguma água aqui. E também tem água ali, ó. Gente, tá uma bagunça. E é isso. Aqui tem fralda do Murilo. Que ele ganhou ontem. Da tia dele. Aí eu vou deixar aqui em cima. Do armário dele, ó. Eu vou deixar aqui essas fraldas. Vou abrir um pouquinho essa janela pra entrar um ar. Cheio de poeira. Vambora organizar, né, gente? Porque a gente não pode ficar parada. De noite eu vou lá no Murilo. Vou botar essa roupa pra cá pra cima. Que eu vou tá mexendo na cama. Tirando essas coisas daqui. De cima. Eu vou dobrar essa roupa também. Ontem, gente, eu dobrei muita roupa. Ó, gente. Quem tá me ajudando, o Isaac. Ó o tanto de lixo. Eu vou tá varrendo. A mãe do Daniel, gente, foi na nossa semana parecida. Lá em São Paulo. Segura direito, Isaac vai cair. Pedir oração. A cura do meu filho. Ela foi exigir, ó. Acho que foi essa semana. Ela trouxe esse negocinho pra nós. Já troquei os lençóis. Troquei daqui também. Tirei todas as fronhas. Tá tudo ali pra lavar. Aqui tem as roupas, né, pra poder... Dobrar e organizar. As crianças brigando, gente. O tempo todo. E aqui, ó. Lixo. Pra cá tá. Gente, olha como ficou. Tudo simples. Eu tô sentada aqui, ó. É... Acabei de tomar banho. Ali tem que botar as fronhas. Eu vou ver dentro do guarda-roupa. Se tem algumas fronhas limpas. Porque eu botei pra lavar. Acho que tava ali. E tá assim. Pessoal, boa noite. A gente... Hoje foi lá na Feira do Rolo, né? Na Feira Baratinha. Tem que fazer aquele dia. E a gente foi pra comprar... Outras coisas, né? Que a gente queria comprar. Acabou que a gente não achou, né? E aí a gente decidiu e falou com esse brinquedo aqui, enorme, né? Lindo, belo, maravilhoso, né? E a gente acabou de curindo, né? E eu tô aqui lavando, vou secar. E queria que a gente acompanhe essa montagem. A gente ficou devendo um presente pro Isaac. Ele gostou da ideia. E o presente tá aqui. E agora eu vou terminando de lavar. Já tá secando. Vou passar um álcool em gel nele todo. E vamos montar junto. Aí tem esses brinquedos aqui também. Esses carrinhos, ó. Carilhão de brinquedos. Ganhou esses brinquedos todos. Aí tem algumas coisinhas aqui. A bonita da Sofia. Ali é meu chinelo que eu tirei. Que eu comprei um sapato bonitão. Aí compramos também esse sapato ali pro Isaac, ó. Várias coisas, né, Daniel? Que a gente comprou hoje. E não deu nem pra filmar, porque eu não tava afim. Mas tava no ouvido. Daniel, olha esse carro aqui. Bonitinho, né, gente? É, bonitão. Quem adivinha quanto que é? Deixa aqui nos comentarem. Quanto foi, quer dizer, né? Olha esse carro, Daniel. E o Isaac tá todo feliz, né, Isaac? Isso é a nave. Oi? Isso é a nave. Isso é a nave. Por que tem Murilo? Tem orelha? Tem essa fita aqui. Botei um papo lavar. Chegamos agora. Quase agora do Murilo, né, Daniel? É. Gente, vim comentar sobre o vídeo de ontem, sobre a irmã do Daniel, que eu falei que não ia falar. Eu falo com ela, e no vídeo eu falei que não falo, né? Eu falei assim, ah, mas eu não quero falar. Mas eu falei brincando com o Daniel. E as partes que eu falei com ela, eu não tinha filmado. Eu só filmei algumas partes, porque o vídeo ia ficar muito longo. E outra, as pessoas falam, ah, o Daniel faz comida, eu faço aquilo, eu tenho paciência. Ele tem que ter paciência. Eu tenho paciência com ele, desde quando eu conheci ele, eu tenho paciência com ele. E ele tem comigo. Daniel faz comida. Daniel tem que fazer comida. Daniel tem que fazer as coisas dentro de casa. O Daniel é um marido que todo mundo deve ter. Na minha visão, o Daniel tem que ser um marido que todo mundo deve ter. Porque o marido tem que ajeitar a casa. Tem que fazer comida, tem que lavar a roupa. Não é só a mulher. Eu conheci o Daniel assim, o Daniel me ajudando. Graças a Deus eu tenho ele. Graças a Deus ele tem eu, né? O Daniel, ele vai pra trabalhar. Vai ver o Murilo. E faz janta e algumas coisas de casa. Eu faço. Eu levo as crianças pra escola. Ajeito a casa. Vou ver o Murilo de manhã. Volto. Busco as crianças na escola. Almoço às vezes, né? Quando dá. Depois eu espero. Vou ver o Murilo de novo. Volto. Ainda tô trabalhando. Porque gravar vídeo no YouTube. É um trabalho, gente. E eu também trabalho com o Instagram. Que toma muito do meu tempo. E as coisas que aconteceu comigo e com a irmã do Daniel. Já passou. Entendeu? E hoje a gente tá em paz. Ela veio aqui em casa. Trouxe presente pros meus filhos. Ela nunca deu nada pros meus filhos. Nunca deu nada. Nunca deu um abraço nos meus filhos. E esse dia foi a primeira vez. E outra. Ela mora na casa do Daniel. A casa que ela mora e a mãe do Daniel mora é do Daniel. A avó do Daniel morreu. Deixou pro Daniel. Mas sendo que a mãe do Daniel vendeu a casa dela. Que era aqui na ilha. E foi morar na casa do Daniel. Porque Daniel não tinha ninguém. Daniel não sei o que. Ela foi morar com o Daniel. Aí morava lá com o Daniel. Aí a irmã do Daniel construiu uma casa. Em cima da casa do Daniel. Mas Daniel é bonzinho. E Daniel não falou nada. Mas a casa do Daniel. A avó dele morreu. Falou. É do meu neto. E é isso gente. Eu e Daniel se ama. A gente vai viver o resto da vida junto. Não importa as dificuldades. As barreiras. Ele me entende. Eu entendo ele. Graças a Deus. Eu amo muito ele. E ele ama muito meus filhos. Desde o começo. Desde o começo eu falei pra ele. Que eu tinha dois filhos. Que eu tinha me separado. E desde então. O Daniel trata meus filhos. Como se fosse deles. Como se fosse dele. E é isso. Se ele tivesse dois filhos. Eu também trataria. Igual. Porque. Eu amo ele. E primeiro lugar. Eu vou ter que amar os filhos dele. Então. O Daniel não é o contrário. Ele é uma pessoa boa. Eu também sou uma pessoa boa. Aí eu tô aqui pra ajudar ele. Ele tá aqui pra me ajudar. E eu e a irmã do Daniel. Você fala. A mãe do Daniel. Fala comigo. Ela vinha aqui em casa. Ela toma cerveja de vez em quando. Ela gosta de beber cerveja gente. Mas ela deu uma paradinha por causa do Murilo. Tá. Muito preocupada com o Murilo. Mas o nome de Jesus vai. Vai passar. E gente. Eu vou. Tá dando fim. Num canal. Tá bom. Porque eu já tenho muito problema na minha vida. Meu filho tá na UTI. Meu pai tá triste. Quero se mudar dessa casa. Porque eu não tô me sentindo bem. Tem que cuidar das crianças. Tem que levar as crianças. Tem que fazer muitas coisas. Então eu não tenho tempo pra ficar falando de irmã do Daniel. Entendeu? Porque só eu passei. O que passei na mão dela. Ela brigou comigo quando eu tava grávida. De... Oito meses. Quase que eu perdi o Murilo. Porque eu tive sangramento. E outras coisas que aconteceu gente. Outras coisas que ninguém sabe. E as pessoas só vêem uma parte. E querem falar sobre a parte que viu. Enfim. Pra finalizar, meus amores. Eu peço até desculpa a minha voz. Porque eu tô rouca. Porque eu acordei agora. Porque eu vi os comentários. E eu não gostei. Então... Eu sei que as pessoas têm que comentar. Mas as pessoas têm que comentar o que sabem. Entendeu? Não é sair comentando coisas que não tem nada a ver. Porque eu falo com a irmã do Daniel. Eu falo com a mãe do Daniel. Eu falo com a minha mãe. A gente já se perdoa. A gente já se fala. E... Dia de comemoração de Natal. Ano novo. A gente se encontra. Só não pode ficar se vendo todo dia. Porque ela mora muito, muito distante de mim. E ela não tem um jeito e condições de ficar indo e voltando. Indo e voltando. Meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, já deixa o like. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Me siga no Instagram que tá aqui na descrição. Um beijo e até o próximo vídeo.